Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, você já ouviu falar em protecionismo econômico? Ele ocorre quando uma determinada economia, por meio de medidas cambiais, imposição de limites quantitativos de importações ou elevação de tributos, procura proteger os produtores internos da concorrência estrangeira. Nos últimos tempos, a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, observado pela sobretaxação dos produtos chineses, tem mostrado um possível novo movimento na ordem de política econômica mundial. Entretanto, uma análise mais cuidadosa da história econômica mostra que não se trata de uma novidade. O mercantilismo, o liberalismo inglês, os acordos de livre comércio e, mais recentemente, a política protecionista norte-americana tem mostrado que o intervencionismo estatal ou o liberalismo econômico dependem diretamente dos interesses econômicos envolvidos. O Direito Al Mouro para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios, uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.